E eu falo aí galera, tô de volta aqui com mais um vídeo no canal, trazendo pra vocês hoje GTA 5 com mão de história novamente né E no último episódio galera, no último vídeo a gente fez um reconhecimento da joalheria que a gente vai roubar né Agora, agora o bicho vai pegar mano, olha aí, já começou com a cutscene E eu tô muito, eu já tô ligado como funciona, porque eu já fiz as rastes né, então Vamos ver como é aqui no modo offline, esses golpes né Beleza, ele tá comendo, tá comendo o que mano, tá comendo Doritos É isso aí, acho que é isso A garotinha do papai, ué mano, vamos fazer ainda o golpe É isso Você só chupa picas por diversão, nossa senhora Ô vida do capeta né Desce aí, desce aí seu, seu gordo Ah mano, eu amo, eu amo essa vida Chupa um pau, vai embora, o que? Vai assistir seu canal favorito, assistir um pornô, nossa senhora, depois dessa Caralho Nossa senhora, que briga velho Eu que cumpri a porra da televisão, seu pau no cu Sua mãe saiu o que é hoje por causa de mim, ela é uma prostituta Caralho Fala louco tio, você é gorda também, viu Ah, só tá tentando ajudar Não, tem que cobrar a televisão mesmo, não tem esse negócio de eu te amo não Ai, ai, gorda na de bicicleta, você quer na de bicicleta? Ok, vamos na de bicicleta porra Vamos nessa, pode crer Será que o gordo consegue andar de bicicleta? Espero que tenha Espero que seja antiga essa televisão, né Porque porra, vai ser foda comprar outra Ô louco tio, calma mais, como é que tu é excitado? Ô louco Foi mal aí, passa Tá ligado né, aqui é coisa brincadeira de criança, brincadeira de pai e filha aqui Ah louco, eu não posso dirigir, vou deixar padrão do sensor, ah foda-se mano, eu dirijo como eu quiser Já leciona com meu cu, velho Ô louco, mano, se eu fosse o pai do Jimmy, mano Eu dava umas porradas, mano Deixava ele sem comida, porrada não resolve, deixa ele sem comida Eu queria ver depois ele falar assim comigo Deixa um gordo sem comida pra você ver se ele não vira um zumbi Ele come você, faz canibalismo Beleza, e agora, vamos andar de bicicleta? Ali tem locadora de bicicleta, porque aqui é organizado Não precisa comprar bicicleta não, a gente é pobre Vamos alugar E aí, passa Me deu as bicicletas aí, viu otário Vou escolher, vou escolher Vou escolher uma mais ostentação Vou pegar verde aqui Vou pegar essa amarela Amarela é mais Mas, não, vou pegar Posso pegar outra aqui? Posso pegar outra aqui? Vou pegar essa aqui, que essa aqui é me lembrando de CJ agora Vamos nessa aqui Vamos lá, gordo Gordo, presta atenção Presta atenção, seu viado Você atropelou uma menina ali Nossa senhora, o cara não errou 20 segundos Já tá lá, já tá Você matou minha melhor amiga, seu desgraçado Isso é por ela Ô louco, tio Pera aí, mano, tá me traindo aqui Acelera, acelera, Michael Não pede para esse cuzão, não Ô louco, o cara é gordo Não, não acredito que, Michael Tudo bem que você é velho, Michael Mas o cara é gordo O cara já vale como um velho duas vezes ao quadrado em você Sai, sai, cuzão Sai, sai, sai Sai, quem manda que sou eu Quem manda que sou eu, maluco Caralho, aí Valeu, valeu, falou Sai da frente, mulher Sai da frente Calma aí, calma aí Cara, eu tô notando ali agora Que minha vida tá acabando Só por curiosidade, galera Eu quero que minha vida acabe Pra ver o que acontece Vai dar uma parada cardíaca Pensava que ia dar uma parada cardíaca, cara Puta que pariu Vai, vai, mano Vai ganhar ainda Para, para Não, para, 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 Michael Michael, como é que para essa porra O Michael tá dando as paradas cardíacas Ajuda O filho nem ajuda, velho Filha da puta Que filho com pau no cu, velho Aff, velho Gordo faz gordice, viu, velho Eu aqui com parada cardíaca O cara não me ajuda, mano Tinha que ser gordo Tinha que ser gordo Tinha que ser gordo Não ajuda o pai Isso que é uma família unida Ou com parada cardíaca aqui Com meu coraçãozinho quase nas últimas Tem até que dar ré de novo Olha aí, olha aí Agora ninguém me ajuda Ninguém me ajuda Um velho idoso como eu Uma pessoa de idade Com parada cardíaca Aqui ninguém me ajuda Vai dar a frente, cambada Eu tô azuado com a vida aí Ô, louco, bicho Ô, bicho Já tá podre, mano Ó, em primeiro lugar Você me deve uma TV É, ok Eu não concordei com isso, né Já tô levando dois milhões e meio, maluco Você acha que eu quero Eu tenho dinheiro pra pagar Que porra de uma Sony De uma Samsung De Smart TV Você não me reconheceria A diversão por nada Nesse mundo É, qual é? É, isso é verdade, viu A mina Até que tá de boa ainda, viu Você fudeu com tudo Até agora Ô, louco, bicho A filha do Michael, cara Tá numa coisa de pornô aí Da Brasileirinhas Da Brazzles Baixa calças E abre as pernas Caralho, moleque Puta que pariu, mano A mina foi fazer pornô, velho Porra, Michael Você podia deixar, cara Porque Nossa, cara Não, nossa O mar é muito bonito, cara Do GTA V No GTA IV é o quê? Tudo cinza Só tem terra aqui Finalmente colocaram Ei, como é que sobe essa porra aqui? Que eu tô ficando doido já, hein, mano Vamos vazar daqui, Michael Como é que sobe essa porra, velho Quer saber como fazer? Eu vou ser mais radical ainda, cara Sai daqui, mano Sai daí, mano Sai daí Sai daí, sai daí Então foi a sua, seu otário Sai fora Aqui, aqui é radical, velho Agora sim Agora foi legal Foi uma bosta Mas foi legal Ô, louco, mano Até o Michael nadando Dá umas paradas cardíacas, maluco Vamos ver as putas Que tá tendo aqui, hein, viu Pelo jeito Deve ser da Brazzles, viu Da Bang Bros, aí, viu Esse filme pornô Porque é de Yate, né Yate chique Deve ser do produtor Essa porra aí, hein Vamos ver agora as putas Que tá tendo aqui, velho Vou quebrar ela na porrada Vai ter que lavar as louças Sem mesada ela agora Beleza Vamos ver as putas Que tá tendo aqui, maluco Olha É que é isso Que é isso, maluco O que é isso, maluco O que é isso Que cabara é essa aqui, mano Que putares de pokémons aqui Vaza, vaza Seus amigos Olha aí Tem um negão, mano Vocês tão fazendo filme pornô Tem um negão no meio Então tá fazendo filme pornô sim Que filha da puta Inventando ainda, velho Eu não faço nada Olha o tamanho do negão Ei, sai daí Você eu pego Você aumenta a porrada Agora o outro quiser cair no pau Aqui comigo, cai, viu Bora vazar, bora Não, não, não quero nem saber Não quero nem saber Porra, louco, tio Porra, só tem Talvez só tem negão nessa porra Pra fazer filme pornô, velho Puta aqui Vamos vazar daqui Vamos vazar daqui Senão o bagulho vai ficar louco, velho Olha o negão, negão Não tem muito volume na cueca, não Ele, né Ah, Renan Você tava notando isso, né É louco, cara Claro que eu noto Porra, louco, tio Pera aí, maluco Beleza Agora vamos ter que pegar uma fuga aqui, né Que bonito Até atopou no, velho Ni fuga Só porque eu joguei o cara na água Os caras querem meter a bala em mim Que violência, cara Que violência Ah, tem traficante no meio, né Então tá, tá, tá Ok, tá ok Faz sentido agora Tudo bem que a gente tá em Los Santos Né Eu sei que é Los Santos Eu sei que a droga comissuta aqui Vamos maneirar Vaza, negão Vaza, 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 vaza Vamos por aqui agora Maluco Que corrida Corrida maluca, hein Os negros Cara piloto, hein Olha a lucha, cara Eles sumiram Sumiram Sumiu O cara tava atrás de mim nesse instante É, vou levar você É só vagabundo Até a porra Ah, mano Que vida a mãe que eu tenho Até é triste demais, cara É uma vagabunda De uma filha Que quer ficar famosa É um vigião gordo Uma mulher Uma mulher que bota a ponta Tá foda Tá foda A vida de todo mundo É uma merda aqui O Franklin É louco por uma drogada Que tem AIDS lá Sei lá Essas porra aí Eu quero saber do Trevor agora O Trevor não é se fala O Trevor é psicopata Isso aí já conta como Como uma loucura do capeta aí, né Vaza, 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 vaza Sou filho da puta Sou filho da puta Não é, louco É, sou filho da puta Você que é filho da puta Literalmente mesmo Você é filho da puta Porra, Max Você acabou com a vida De seus filhos aí Agora Mas quem que se foda Missão comprida Garotinha do papai E é isso, galera Opa, missão comprida Aqui a garotinha do papai Vamos ver o que vai ter agora Curticine Só isso Fuma um beck Já é Só isso, acabou É só isso mesmo Mas enfim, galera Então, enfim, galera Se você curtiu Como assim Apre like e favorito Para ajudar na divulgação, né Se quiser Se puder compartilhar Para seus amigos Vai ajudar mais ainda, ok Se você não é inscrito No canal Se inscreva aí Se você quer estar ligado Em tudo o que acontece Tá aí as redes sociais do canal Clica, vai lá Curtir o Facebook E o Twitter Que você vai estar ligado Em tudo o que acontece, beleza Muito obrigado a você Que assistiu Nos vemos na próxima Valeu e fui